Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do livro, esse também é nóis, tá vindo ali, fazendo Rio Grande, vou levar minha sobrinha na casa dela quebrou, 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 quebrou esse povo não anda velho quebrou, 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 quebrou quebrou Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ô louco, tomando sapeco de CG, estamos de boa, tomando uma suave, estamos com vidas muito importantes para nós Estamos fazendo loucuras Chegou a maconha na vila ai o povo soltando fogos Chegou a maconha na vila Chegou a maconha na vila ai o povo soltando fogos Chegou a maconha na vila ai o povo soltando fogos Comecei errando o vídeo daqui valeu Fui 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 Fui